Eu não acho que o Santos perdeu vaga no brasileiro, porque ele jogou com o time reserva dois jogos. Os reservas fizeram o mesmo que os titulares faziam fora de casa. O Santos ganhou um jogo fora, por isso que ele perdeu. Os reservas não fizeram pior que os titulares. E por coincidência, quando você não ganha fora, você tem a todas em casa, pra compensar. O jogo que o Santos perdeu no quarto lugar foi no Flamengo. Nesse dia que ele empatou com o Flamengo na Vila, o São Paulo ultrapassou o Santos.